Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como configurar o JPA no nosso projeto Spring Boot, ok? Na aula passada a gente fez o nosso primeiro controlador e testamos ele, né? Agora a gente vai aprender a configurar o JPA então. Antes de configurar o JPA, vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva. Ative o sininho de notificação para ficar sabendo das novidades, pois estou lançando várias videoaulas recentemente. E também deixe o seu comentário falando se você gostou ou não. Essa videoaula aqui, esse conjunto de videoaulas na verdade, está sendo patrocinada pelo nosso parceiro de longa data aí, o Edmar. Obrigadão Edmar novamente aí. E você que está assistindo essa aula, se quiser tornar-se um patrocinador, é só entrar em contato comigo via e-mail, facebook, qualquer uma das formas de contato que eu deixo na descrição do vídeo, que a gente combina certinho, beleza? Tá, o Spring Boot, ele existe várias formas de você trabalhar com persistência nele, ok? Dá para você trabalhar desde usando o JDBC puro, dá para usar o Spring JDBC, que é uma melhoria em cima do JDBC que o Spring tem. E tem um chamado Spring Data, Spring Data, né? O Spring Data, ele nada mais é, o que ele fez? Ele pegou o JPA e embarcou o JPA dentro do Spring Boot, ok? Então, por baixo, ele usa o JPA para fazer a camada de persistência. E o legal é que ele esconde bastante detalhes, assim, ele simplificou bastante. Tá, existe um Starter para você trabalhar com JPA no Spring Boot. Como a gente já tem o projeto criado, o que vai acontecer? Não vou criar um projeto novo, ok? Então, quando eu criei o projeto, eu poderia ter configurado o JPA para o meu projeto, ou eu posso editar o inicializador do meu projeto, que é o que a gente vai fazer. Como que eu vou fazer? Eu vou dar o botão direito no projeto do logaria, eu vou vir aqui em Spring Edit Starters, ok? É só você aguardar o momento, vai aparecer, ó, os dois módulos que a gente já tem instalado, ó. O Web, Web e o DevTools, ok? Agora, se você procurar aqui na parte de persistência, por exemplo, digitar aqui JPA, então, tá dentro de SQL, ó. Dentro do menu SQL, você vê todos os starters do Spring Boot para trabalhar com JPA e outros, no caso. Então, ele suporta, por exemplo, ele suporta JDBC, ó. Ele suporta o Spring JDBC, o MyBets, que é um framework muito famoso também, e outros, ok? O que nos interessa é esse segundo aqui, ó, Spring Data JPA, ok? O que ele faz? Ele persiste dados usando o JPA como padrão. O legal, se você quiser estudar a fundo, ó, ele fornece um guia para você acessar, ó. Então, ele fornece o guia aqui, você pode entrar, ok? Então, eu vou marcar essa opção aqui, ok? Tá. Além disso, ele traz também os drivers embarcados de alguns bancos, tá? Por padrão, o JPA, ele iria usar o banco embarcado do Java, ok? Não é o que a gente quer. A gente está usando o MySQL no nosso projeto. Até teve uma aula aqui, deixa eu abrir o WorkBank, onde a gente criou, né, o projeto, deixa eu criar a conexão aqui, ó. Então, a gente criou já o Database Drogaria, lembra? E eu falei, olha, vou criar hoje, mas vai chegar uma hora que eu vou usar. Então, chegou o momento da gente usar ele, ok? Então, a gente vai usar o MySQL. Então, além do Spring Data JPA, ó, ele já traz os drivers de alguns bancos, ó. Ele já traz do Postgre, do Oracle, do MySQL, do SQL Server e outros. Eu vou marcar aqui o MySQL driver, ok? Ah, Sérgio, se não tiver aqui nessa relação, você pode colocar manualmente. Por exemplo, o MariaDB não tem na relação, então você poderia colocar manualmente, ok? Depois. Vou dar OK. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar o nosso projeto, ok? Então, vocês pegam ele terminar a atualização do nosso projeto, ó. Aqui embaixo, você vê que ele está com 33%. Basicamente, o que ele vai atualizar é o seu PON XML. Ele vai colocar o Starter do JPA e vai colocar o Driver JDBC do MySQL, ok? Até que ele tentou reinicializar, porque eu estou com o DevTools ligado. Eu esqueci. Então, aqui no PON, ó, o que ele fez? Ele adicionou o Starter do JPA, ó. Ele adicionou essa linha aqui e adicionou também a dependência do conector do MySQL, ok? Percebam que comparando com o Maven, comparando com o Maven, o que acontece? Ele não está colocando o version. Se você assistiu algumas videoaulas antigas minhas, a gente sempre colocava o version nas dependências. Ué, por que eu não estou colocando o version nas dependências? Porque o próprio Spring Boot já tem as versões. Então, se você entrar, por exemplo, aqui no Starter Data JPA aqui, e se você procurar as dependências, os versos estão aqui. Eu entrei pressionando o CTRL, ok? Então, se você ver aqui, você vai ter todas as versões aqui. Então, por exemplo, MySQL aqui, ó. O MySQL, ó, vamos segurar o CTRL e clicar, ó, é a versão 8019 que ele está usando. Então, legal também que o Spring Boot, ele já, você não precisa ficar se preocupando com a versão da dependência. Eles já testaram uma versão e usam essa versão empacotada, ok? Se você der o play no seu projeto, então a gente já configurou, perceba que é super simples. A gente já configurou, né, a nossa... Só que aí, o que aconteceu? Quando eu dei o play, ele deu erro, ó. Então, ele tentou startar o meu projeto. Aí, o que aconteceu? Ele falou que não foi possível configurar um... Uma fonte de dados, um data source, ok? Por quê? Porque eu não fiz o comando URL. Ele também não conseguiu definir qual é o driver que a gente vai usar. Quais são as possíveis causas? O que ele fala? Você pode usar um banco embarcado, tipo derby, tipo H2. Ou você pode configurar o banco para utilizar ele, as propriedades que a gente quiser, ok? Para qual banco a gente quiser, beleza? Mas se você chegou nesse erro, quer dizer que seu JPA já está configurado. Só falta agora acertar as propriedades do banco. Mas isso daí é assunto para uma próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.